Bom, essa é mais uma aula sobre a adição, eu vou aqui ensinar como a gente dar nome a uma lista para fazer o processo de validação, ok? Então eu vou fazer duas maneiras, um, vou aqui em fórmulas, gerenciador de números, botar novo, o nome vai ser taxa ao, tá tudo maluco aqui, taxa, aí, ao mês, a pasta aqui vai ser a planilha 3, vou selecionar esses dados aqui, ok? Essa tabela aqui que eu já tinha visto, e vou dar ok, você vê aqui que ele criou gerenciador de nomes, ele criou uma lista, ok? Se eu precisar validar, aqui, vou em dados, validação, você vê que essa célula está selecionada, validação de dados, vou criar uma lista, e vou criar igual, igual, taxa, am, ok? Quando eu fiz isso aqui, então, quando eu fiz isso aqui, então, eu criei um lista, para validar, conforme, para alguma necessidade, futuro, que você precise de um número desse, ok? E agora, eu vou fazer de outra maneira, só que, o número preciso, eu vou fazer aqui, para, a um ano, ok? Então, eu vou selecionar, eu acho isso aqui já mais fácil, bem mais rápido, vou selecionar, dar um clique aqui, e botar, um pouco mais, taxa, a um ano, ok? Dá dois, entra, pronto. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ok? Vou criar, validação, lista, botar igual, taxa, a um ano, dou ok, dou só, ctrl shift, set aqui, só para, deixa aí, e na hora que eu seleciono, você pode ver, que são os mesmos dados, dessa coluna aqui, ok? Então, está aí, a duas formas, da gente, gerenciar, é, nomes, através de uma lista, para validação. Até a próxima videoaula.